Como pode um pecador receber a graça que vem de Deus? Mesmo sem merecer, sinto as bênçãos em meu viver Eu não vejo a razão por que Deus me ama assim O meu coração é duro, sou um escravo Não sou ninguém, não consigo entender O porquê do seu amor, mesmo sendo quem eu sou Ele me ama, senti as suas mãos da proteção E Ele me abraça, não há razão Não encontro explicação, não entendo o porquê Minhas decisões, meu ser, sempre ferem a vontade de Deus Mesmo sem merecer, sinto as bênçãos em meu viver Eu não vejo a razão por que Deus me ama assim O meu coração é duro, sou um escravo Não sou ninguém, não consigo entender O porquê do seu amor, mesmo sendo quem eu sou Ele me ama, senti as suas mãos da proteção Ele me ama, senti as suas mãos da proteção Ele me ama, senti as suas mãos da proteção Não há razão Quando falo por mim, senti o seu amor, eu sei que Deus Ele me ama, senti as suas mãos da proteção E até mesmo que existe a minha fé O meu Deus nunca irá me abandonar Eu não vejo a razão por que Deus me ama assim O meu coração é duro, sou um escravo Não sou ninguém, não consigo entender O porquê do seu amor, mesmo sendo quem eu sou Ele me ama, senti as suas mãos da proteção Eu não vejo a razão por que Deus me ama assim O meu coração é duro, sou um escravo Não sou ninguém, não consigo entender O porquê do seu amor, mesmo sendo quem eu sou Ele me ama, senti as suas mãos da proteção Ele me abraça, não há razão Amém! Amém! Se erigiu Dela o dia Fugiu Em sinal De vergonha E dor Mas eu amo Essa cruz Sob a qual Meu Jesus Deu a vida Por mim Pecador Se eu amo A mensagem Da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Levarei Eu também Minha cruz Até por uma Coroa Trocar Eu aqui Com Jesus A vergonha Da cruz Quero sempre Levar Levar e sofrer Ele Ele vem Me buscar E com Ele No lar Uma parte Uma parte Levar Levarei Eu também Minha cruz Até por uma Coroa 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 Troca Amor Se eu amo Coroa Coroa Levarei Levarei Eu também Minha cruz Até por uma Coroa Troca Troca Amém Amém Eu queria dizer que se você sentiu no seu coração Quer cantar conosco Não se acanhe Por favor, cante conosco Essa música é uma música super conhecida Bem antiga Tenho certeza que vocês sabem Então cante conosco O Senhor é o meu pastor E nada vai faltar Entre pastos verdejantes Me fará Me fará Repousar E para um rio Tranquilo Não há Quem possa Me guiar Sou Ovelha Que precisa De um Pastor Nem Entre as trevas Nem que as trevas Me tragam medo e morte Ainda assim Não temerei mal algum Se tu estás comigo aqui O que irei temer? Sou ovelha que precisa de um pastor A bondade e a justiça Nunca irão faltar Se eu seguir ao meu pastor A bondade e a justiça A bondade e a justiça Se eu seguir ao meu pastor A bondade e a justiça A bondade e a justiça A bondade e a justiça Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Eu aqui com Jesus A vergonha da cruz Quero sempre Ele vem me buscar E com Ele no lar 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 a essas pessoas. Fica conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Queridos, tudo bem? Como você está? Como vocês estão aí? Está em casa? Está na rua? Está no carro? Onde que pode estar, né? Pode estar em outro país. A gente não sabe, né? Até onde a mensagem pela tecnologia vai te encontrar hoje. Mas a gente está muito feliz de estar aqui, o Grupo Nitril, com o Grupo Êxodos. Nós estamos com o coração muito feliz de ter você aí. E agora é aquele momento das pessoas convidarem as outras, né? Isso. Pega o link aí da nossa live, joga no WhatsApp, manda lá naquele grupinho do serviço, do trabalho, né? Às vezes você tem até vontade de falar de Jesus para alguém, mas não tem aquela coragem pessoalmente, né? Não precisa falar nada. Joga o link lá e deixa Deus trabalhar. Aí o Espírito Santo vai fazer o trabalho dele. E também é o momento de curtir. Por que tem que curtir e compartilhar? Para a gente aparecer lá no top do YouTube, lá. Aparecer para mais pessoas e o amor de Deus ser divulgado. Nessa noite, você está em casa, nós estamos aqui, nós estamos aqui com Deus. E sabe de uma novidade? Deus está aí com você também. Nós, o Kiko, acabou de pedir a presença de Deus. E nós temos certeza que Deus está aqui conosco. E está aí com você também, porque nós estamos no mesmo culto, né? Vamos louvar ao nosso Deus, cantar. Se você gostar dos louvores, diga amém, cante junto. Escreve no chat lá a letra do hino que você está cantando, para a gente saber se você está cantando mesmo, né? Nós estamos vendo aqui, ó, o pessoal comentando aí, ó, várias pessoas. Ludi, grande abraço, Ludi, saudade, irmão. E temos Eide, Gutenberg, está aqui, ó, no cantinho aqui, já marcando a presença. A Déia, lá de Curitiba, minha cunhada. Nós vamos, no decorrer do programa, nós vamos conversando aqui com todo mundo, tá, gente? Tem bastante gente e, para nós, é uma alegria você estar aqui. Não esqueça, curta, compartilhe o amor de Deus com todos que você conhece. A minha paz te dou Mas não como o mundo a dar Pois essa paz é real Provém da fé, amigo É tão somente crer Que posso em ti viver E a paz será contigo Vida terás enfim Quem dessa paz precisa Não deve duvidar Pois aceitando a Cristo já Sua paz alcançará A paz que Cristo traz É paz que te satisfaz Pois deixe o coração Pois deixe o coração De gozo e alegria Quem descapaz provar Jamais esquecerá Busca esta paz, amigo Busca esta paz, irmão Busca esta paz, irmão Podes ter paz, amigo Paz em teu coração Amém 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 Amém. Minha família deixei para trás Buscando prazeres à procura de paz Agora, com frio, tão longe do lar Me pergunto, meu Pai, ainda vai me aceitar? Oh, avistei o meu Pai pronto a me esperar De braços abertos meu fardo tomou Me disse, sorrindo, que bom que voltou Me perdoe, perdoe, bem-vindo ao lar Se essa história é a sua também Se as noites são longas e o sono não vem Os amigos se furam Só há um vazio Cristo agora lhe diz Eu o perdoe também Oh, avistei o meu Pai pronto a me Me perdoe, perdoe, bem-vindo ao lar De braços abertos meu fardo tomou E disse, sorrindo, que bom que voltou Me perdoe, 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 bem-vindo ao lar E disse sorrindo Que bom que voltou Lhe perdoo Lhe perdoo Lhe perdoo Bem-vindo ao mar Amém O céu ficou silente Quando a cruz se ergueu ali Dizem que choveu Se é verdade eu não sei Acho que milhões de anjos Choraram com o Senhor Parece que foi chuva Pra todos nós Estavam os anjos prontos Para o tirar da cruz Bastava apenas vir A ordem de Deus Por que me abandonaste Cristo então Pergunta ao Pai O céu contempla a cena Com muita dor Não sei como anjos choram Mas eu sei Choraram quando viram Cristo Na cruz se entregar Virou a face o Pai Não pôde suportar Milhões de anjos Milhões de anjos choraram Mesmo assim Jesus morreu Quando o sol se escondeu Quando o sol se escondeu E tudo escureceu Quando o sol se escondeu Quando o sol se escondeu Quando Cristo se entregou Cairam lágrimas do céu Não sei como anjos choram Mas eu sei Mas eu sei Choraram quando viram Cristo Na cruz se entregar Virou a face o Pai Não pôde suportar Milhões de anjos choraram Mesmo assim Jesus morreu Milhões de anjos choraram Mesmo assim Jesus morreu Milhões de anjos choraram Nunca prometeu que nos daria muitos bens Que nunca sentiria frio Desespero ou dor Mas Deus disse que nunca Nunca lhe deixarás Ele prometeu Não vai te abandonar Deus nunca disse que o medo não te encontraria Ou que a solidão é algo que você nunca teria Mas Deus disse que você nunca estaria só Ele prometeu Levar-nos pra um novo lar Deus fez uma promessa E sempre vai cumprir Sua graça é infinita A todo que pedir Seu amor é precioso Podemos sim sentir Deus prometeu Deus prometeu Deus prometeu E vai cumprir Deus nunca prometeu o mundo Sem hipocrisia Mas disse que a maldade Mas disse que a maldade e o ódio Sempre existiriam Ele prometeu Eu nunca estaria só Sua promessa é Eu vou te carregar Deus fez uma promessa E está prestes a cumprir Vai voltar pra nos buscar E com Ele morar Com os anjos cantaremos Rosana ao Rei dos Reis Eu me entrego Se entregue você também Deus fez uma promessa E sempre vai cumprir Sua graça é infinita A todo que pedir Seu amor é precioso Podemos sim sentir Deus prometeu Deus prometeu E vai cumprir Deus fez uma promessa Deus fez uma promessa Basta nela confiar Seja a luz em meio às trevas E tudo vai passar Entregue o coração e Abraça e abrace a Jesus Ele é o caminho Ele é o caminho Ele é o caminho Pra ir ao céu Deus prometeu Deus prometeu E vai cumprir E vai cumprir Os comentários de vocês Nós não vamos conseguir Replicar todos Mas a gente vai Grande abraço Maurício Como é o nome do seu amigo Carca? Fernando Mitsunaga Fernando Mitsunaga Grande abraço Querido colega do Carca Fabi Ulisses Ronaldo Ronaldo Simão Filho da Sarinha Grande abraço Ronaldo Ronaldo tá sempre por aqui Nos programas especiais Né Ronaldo? Quem mais? Tá ali gente Ronaldo Andréia Tchuco Gordão É o outro Ronaldo O bacana Ferdi É que assim Você encontra pessoas Que faz tempo Que a gente não se vê Eu vi passando ali Quem lembra da Naide? A mãe do Paulo Thiago Ela tá assistindo Nossa que show Eu vi passando o nome dela ali Um beijo pra vocês Naide abração Muito bom Olá Mandou um abraço Fernando Mitsunaga O Chará A próxima música Que nós vamos cantar Ela Foi feita Uma versão em português Eu acho que é uns Mais de 20 anos atrás Né? Né Angela? Não que ela seja velha E vai lembrar Porque eu lembro Eu era um bebê E eu sou muito mais novo Mas Foi uma versão feita Pelo meu pai Juarez Para o grupo Para o grupo Fonte de Luz Né? Saudoso O grupo Fonte de Luz E eles cantaram Algumas vezes E E hoje nós vamos Cantar novamente Essa A versão Um pouquinho parecida Né? Um outro ritmo Mas é uma letra Muito bonita Ela Vocês vão reparar Que no final Da música Essas duas Ou três estrofes Cantadas Elas se unem Né? Formando uma poesia só Então preste bem Atenção na letra Dessa canção Que nós vamos cantar Agora Ouve a canção Pai Que minha alma Canta Ouve a prece Do meu gratos Meu bom Mestre Neste momento Meu corpo e alma Eu entrego a Ti Se estou faminto Senhor Tu és o pão Se tenho Estende Fonte És de paz Em nada Temo Se estás comigo Minhas carências Vem satisfaz Ouve a canção Eu entrego a Ti Vem escuta Vem escuta Teus filhos Senhor Em louvor A Ti Receba este incenso Pai Nossa oração Transforme Este corpo em teu tempo Teu lar Meu Deus Meu Deus Amém Amém Santo Espírito Eu entrego a Ti Vem escuta Vem escuta Eu entrego a Ti Eu entrego a Ti Amém 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 Deus Já faz Algum tempo Mas por favor ouve a minha Voz Deixe preciso como Nunca precisei Às vezes é preciso Uma montanha Às vezes o mar agitado Às vezes é preciso Um deserto Pra me manter Ao teu lado Teu amor é muito Mais forte Do que qualquer luta Que eu enfrenti Às vezes é preciso Uma montanha Pra confiar e crer Em ti Cante conosco Perdoa-me Jesus Pensei que poderia controlar O que quer que a vida Trouxesse a mim Mas devo admitir Que isso só me fez chorar Eu te preciso E nunca vou E nunca vou me envergonhar Às vezes é preciso Um deserto Pra me manter Pra confiar Pra confiar e crer Pra confiar e crer Pra me manter 1920 Pra confiar e crer Pra confiar e crer Pra confiar e crer Pra confiar e crer Seja Pra confiar e crer em ti Às vezes é preciso uma montanha Pra confiar e crer em ti Amém 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 Quem entre nós não foi ferido Quem entre nós não tem culpa ou dor E é rejeitado por ter pecados A essas vidas sem valor Foi dada graça por amor Não há estranhos Não há indignos Não há perdidos Em Deus Muitos caíram Mas aleluia Pois não há Oração De Deus Vem Vem ó Aflito Encontre alívio Vem ó Cansado Para os braços do Pai Vem oprimido Você é meu irmão Você é meu irmão A graça desse Pai de amor Foi feita em nosso favor Não há Não há estranhos Não há indignos Não há perdidos Em Deus Em Deus Muitos caíram Mas aleluia Pois não há Orfãos De Deus Ó Pai querido Ó Pai querido Aqui são Teus filhos Agradecidos Por Teu amor Nos entregamos A Tua vontade Enche-nos hoje Com Teu amor Com Teu amor Não há Estranhos Não há Indigos Não há Perdidos Em Deus Muitos caíram Mas aleluia Pois não há Aos Não há Aleluia nos divinos Amém por isso, amém Jesus Enquanto troca de pianista aqui Sely, um abraço Sely A Sely tá ali, Ângela Cícero, é a Sely Sely, nossa prima lá de Brasília Como é o nome do outro amigo Jason, outro amigo do Kleber também tá aí Tá cheio de família ali, gente, muito bom Eu vi a Nádia, minha amiga também, minha amiga na época de Campinas Nádia, tia, amiga da adolescência As nossas tias, mães e tudo tietando aqui O Sonny, o Sonny, o Sonny tá ali também, Sonny Saudade de você Sonny Júnior, abraço Júnior E vamos lá que tem mais louvor Deixe seu like aí, compartilhe Wanderlei, meu amigo Wanderlei, saudade de você Se meu povo Que por mim se chama Confesse, humilhar Confesse, humilhar E orar Se meu povo Dos seus maus caminhos Se desviar E meu rosto contemplar Eu ouvirei as preces Eu ouvirei as preces Eu ouvirei as preces Não darei Se meu povo Se meu povo Que por mim se chama Confesse, humilhar Confesse, humilhar Confesse, humilhar E orar Concederei Confesse, humilhar Perdão Confesse, humilhar Concederei Concederei Perdão Sua terra Saora Eu Saora E Eu sorarei Se meu povo Que por mim se chama Confesse humilhar Confesse humilhar Concederei o rei Perdoa Perdoa Dare Amém 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 Ela é uma bebezinha, gente Deus te chama pra servir O seu nome proclamar Levando o evangelho A cada bar e a cada lar Procura homens de valor De fé e comunhão De coração repleto Do puro amor cristão Deus não precisa de alguém De intelecto incomum E nem está buscando alguém Só para ser mais um Embora chamem muitos Bem poucos querem vir Vem então você servir Venha com coragem Amor e compaixão Cheio de bondade Cheio de bondade E santa convicção Sem temer a morte Se Cristo lhe pedir Se Cristo lhe pedir Vem então você servir Deus chama aqueles filhos E um dia transformou Que quer mostrar ao mundo Que a verdade triunfou São poucos Não são muitos Mas são cheios de poder Junto a esses Junto a esses Querem você Venha com coragem Amor e compaixão Cheio de bondade E santa convicção Sem temer a morte Se Cristo lhe pedir Vem então você servir Vem então você servir Venha com coragem Amor e compaixão Amor e compaixão Cheio de bondade E santa convicção Sem temer a morte Se Cristo lhe pedir Vem então você servir Vem então você servir Vem então você servir Vem então você servir Amor e compaixão 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 Bom, como vocês me colocaram Aqui na frente É, não, e... Posição de destaque Uma roupa estranha também O pessoal aí Acompanhou Não, pessoal, vocês que me veem cantando Vocês nunca me viram com uma calça assim Eles colocaram isso aqui Então, aí por isso Eu vou gastar o inglês agora Já na primeira frase Nós vamos cantar a música Se isso não for amor A origem dessa música Foi de uma escritora Cantora americana E agora vem meu inglês Eu vou falar o inglês Depois vai ser só em português Beleza? O nome dela é Joyce Tá bom aí, personal Vê se vai o inglês Joyce Rainbow Foi todo o meu inglês agora Olha só Aos 12 anos Essa pessoa Veio pra igreja E dedicou a escrever Algumas músicas Essa música é de maior sucesso No mundo gospel Ela tem uma letra muito forte Ela aos 12 anos começou a escrever E rapidamente Ela teve um trio na sua igreja E começou a cantar Lógico que por estar na igreja A agenda era muito pesada Cantando em vários lugares E ela escreveu mais de 2.500 músicas Ela tinha um irmão Que era viciado Em jogos de azar Consequentemente Cometeu alguns delitos E foi parar na prisão Ele cumpriu sua pena Ao sair da prisão Ele descobriu uma doença Em estágio muito avançado E sua irmã Sabendo disso Ele havia saído da prisão Estava com a doença Joyce foi até o hospital Pra conversar Com ele Conversar Num tom meio de despedida Assim Porque era uma doença Já em estágio avançado E quando ela chegou Ela pregou pra ele Ela disse assim pra ele É Deus pode tudo E ele retrucou assim O seu Deus Não é capaz de me perdoar Sabe por quê? Eu fui longe demais Não tem volta Não tem perdão Ela se calou Cantou uma música Pra ele Que não é essa Que a música Traduzida Diz assim Ele olhou além Das minhas falhas Ele ouviu essa música Ela apenas cantou Se despediu E foi Pra suas agendas No próximo culto Ela pediu oração Pelo irmão Voltou a visitá-lo E ele disse assim Depois que você Cantou essa música Lá onde eu estava Eu senti uma paz Tão grande Que eu quero ouvir Mais Desse Deus aí Felizmente Ela conseguiu Pregar o restante Pra ele E ele Se entregou A Jesus Mas como a doença Era em fase terminal Ele faleceu Nesse período De estudo Ela descobriu Muitas coisas Ela conviveu Com o irmão dela E ela pôde Aprender mais Do amor de Jesus Na morte do irmão Ela escreveu Ela escreveu assim Se isso Que trouxe ele Não for amor O céu não é real Nada Tem valor Sabe As vezes a gente Passa tempo Procurando entender A essência De Deus Se você Perder a sua Bíblia Mas decorar 1 Coríntios 13 Ele inteiro Você não precisa Entender a essência De Deus Você entender O evangelho De Deus Ainda que eu falasse A língua dos homens E dos anjos E não tivesse amor Seria como um metal Que soa Um símbolo Que retine Ainda que eu tivesse Conhecesse o dom De profecia E conhecesse Todos os mistérios Conseguisse Transportar os montes Se eu não tivesse amor Nada seria Se eu distribuísse Meus bens Aos pobres Também não O amor Não se regozija Na injustiça Mas se regozija Com a verdade Tudo sofre Tudo crê Tudo espera E tudo suporta Foi isso Que Jesus fez Na cruz Por você Não importa Quão longe Você tenha ido Deus pode O maior sucesso Da música Saiu de uma tristeza E saiu de uma conversão E é isso Que vale pra Deus Que nessa noite Você se entregue Entregue o seu coração A Ele Porque Ele Tudo pode Deixou o esplendor De sua glória Sabendo o destino aqui Estava só E ferido Do bom lugar Para dar Sua vida Por mim Se isto não For amor Oceano 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 Não há estrelas No céu As andorinhas Não voam mais Se isto não For amor Oceano 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 Não é Real Tudo Perde o Valor Se isto não For amor Mesmo na morte lembrou-se Do ladrão que ao seu lado estava Com amor e perdura falou-lhe Ao paraíso com o vivo irás Se isto não for amor Oceano secou Não há estrelas nos pés As andorinhas não voam mais Se isto não for amor O céu não é real Tudo perde o valor Se isto não for amor Tudo perde o valor Se isto não for amor Amém Eu quero mandar um abraço A turma do Kleber está toda em peso A família inteira Além da família tem os amigos O serviço Muito legal ter vocês aqui Viu queridos Estejam sempre Aqui conosco Participando Do nosso culto A Lilian também está tietando O Dudu E o Caio E o Guiba E o Matheus O Matheus Falaram ali que estão inspirando O meu companheiro Sou eu ou sou o companheiro? Não Eu sei Amém por isso O companheiro segundo tenor Que todos aqui já estão com Com os companheiros de voz Só falta eu Nós estamos procurando Todos tem o mascotinho Falta o mascotinho do Fernando Inscrevam-se Inscrevam-se A Tilinha também está vindo a gente O Leandro Um abraço para vocês Pois é O Matheus Para quem não sabe É o mascote do Sidney Entendeu? Até isso Só o Fernando está ali sozinho Solitário Mas por pouco tempo né Eu acho Se Deus quiser É caro Eu só queria falar pessoal Orem por esse projeto Que nós estamos com o projeto De fazer uma live dessa por mês De sexta-feira Para a gente poder se reencontrar Para a gente poder louvar a Deus com vocês Então orem por esse projeto Por toda a equipe E que Deus nos abençoe Que a gente possa louvar a Deus Muitas vezes juntos ainda nesse ano Sexta-feira que vem A gente de novo? Não Ah não É outros São outros Serão outros Outros grupos Que vão vir louvar a Deus com a gente Vem novidades Ai Carca Sua família veio toda em peso ali ó Silvana Laje Que saudade da Silvana Beijo Silvana Meu filho está pedindo vaga é isso? Que isso? Que isso filho? Tá certo eu falei inscrevam-se Já começou a lista Muito bem Se eu tenho um sonho Se eu tenho um sonho Meu sonho é ver Jesus Meu sonho é ver Jesus Tocar o seu rosto Tocar o seu rosto Beijar tuas mãos Encontrar os que perdi Encontrar os que perdi Ser completo Ser feliz Ser feliz Jesus Volta pra mim Jerusalém Jerusalém É o meu lar Onde é o meu lugar Onde é o meu lugar Onde é o meu lugar Meu sonho é estar com Jesus Todos os dias E me banhar em tua glória E me banhar em tua glória Eternamente Estou aqui a esperar Não demores a voltar Jesus Volta pra mim Jerusalém É o meu lar Não dá a dizer voltar Preciso ao teu lado estar Me leva para o céu Jesus Volta pra mim Jerusalém Jerusalém É o meu lar Não dá a dizer voltar Preciso ao teu lado estar Me leva para o céu Onde é o meu lugar Jesus Volta pra mim Amém Olha só Falaram ali que se chegasse nos 150 likes Iamos repetir alguma né Já temos 161 likes Enquanto a gente canta esse hino agora Vocês escrevam aí qual que vocês querem que a gente repita Tudo bem? Pode ser assim pessoal? Grupo Ah não sei quem vai contabilizar não Vai lembrar quais músicas para eles lembrarem ou não? Não Eles que se virem Eles que lutem Eles que lutem Vamos lá No trono do viver Só existe lugar pra um Lugar de quem governa todo o ser No trono do viver Só pode haver um senhor Se forem dois Um ser amado E outro rejeitado Vem Decide Agora Quem vai ocupar seu coração Mas lembre Se ele não for o primeiro Em seu coração Então já não é mais nada Não passa de uma ilusão Mas se ele for o primeiro O seu companheiro Motivo do seu existir Você vai viver Você vai sorrir Você vai vencer Um novo dia vai Nascer pra você E pra mim Depende de acertar Jesus no viver É hora de beber Da fonte da vida Você verá Que em Jesus existe Em plena alegria Despoirá Quem vai ocupar seu coração Vem Decide Agora Em seu coração Então já não é mais nada Não passa de uma ilusão Mas se ele for o primeiro O seu companheiro Motivo do seu existir Você vai viver Você vai sorrir Você vai vencer Não há batalha perdida Com Cristo Ele mesmo triunfou Lá na cruz Com o sangue já provou Que nos ama Se o coração não for dele Não será de mais ninguém Se ele não for o primeiro Em seu coração Então já não é mais nada Não passa de uma ilusão Mas se ele for o primeiro O seu companheiro O seu companheiro O seu companheiro O motivo do seu existir Você vai viver Você vai sorrir Você vai vencer Você vai viver Você vai escorrer Vai vencer Amém E aí, qual foi? Qual foi a mais pedida? Se isso não for amor, que eu vi ali Se isso não for amor, acho que de longe Se isso não for amor Então vamos Antes da Antes do ir no final Que é o próximo A gente canta se isso não for amor Tá bom? Queridos, muito obrigado pela presença de vocês Pelos likes Ó Dá um sorriso aí gente, pra vocês mostrar que estão felizes Pessoal da banda aqui Sorri com as mãos Sorri com as mãos Vamos lá então Se isso não for amor Oi? Vou fazer uma gratidão antes A mamãe Não, eu quero agradecer publicamente aqui A oração de todos que estiveram Essa semana orando por mim Minha mãe colocou aí no chat Eu passei a semana Quase toda sem voz No domingo Não conseguia falar Mas Pra honra e glória de Deus Estou recuperado aí 90% Pra louvar o nome de Deus Obrigado pelas orações Cada intervalinho que tem Ele vai ali Faz uma inalação E volta Vamos lá então Vamos louvar Deixe o esplendor de sua glória Estão bem do destino aqui Estava só e ferido no bom local Para dar sua vida por mim Se isto não for amor Oceano secol Não há estrelas nos pés As andorinhas não voam mais Se isto não for amor Se isto não for amor O céu não é real Tudo perde o valor Se isto não for amor Mesmo na morte Lembrou-se Do ladrão Que ao seu lado Estava Com amor E perdura Falou-lhe Ao paraíso Comigo irás Se isto não for amor Se isto não for amor Oceano secol Não há estrelas nos pés As andorinhas não voam mais Se isto não for amor Se isto não for amor O céu não é real Tudo perde o valor Se isto não for amor Tudo perde o valor Se isto não for amor Amém 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 Houve um depoimento De um pastor Contando da morte Do filho dele De trinta e poucos anos O filho dele Morreu num acidente De carro Deixou uma filhinha De um ano Uma esposa E a família Destroçada Foi muito impactante Mas Teve uma frase Que ele falou No final da história Que mexeu muito comigo Ele disse assim Eu não tenho mais prazer em nada Nessa terra O meu único prazer Está na volta de Jesus Aquilo não saiu da minha cabeça E eu fiquei pensando Onde está o meu prazer? Quanto tempo nós gastamos Com prazeres Aqui da terra? Quanto nós investimos nos prazeres? Quanto nós trabalhamos Quantas horas por dia Nós trabalhamos Pra ter prazeres? E não está errado Nós precisamos Trazer prazeres Pra nossa família Nós precisamos Ter uma casa gostosa Pra morar Um carro Viagens Passeios Nossa família precisa ser feliz Nossos filhos precisam Mas será que O prazer que eu tenho Na volta de Jesus Vem com a mesma intensidade? Eu fiquei refletindo isso Vocês já pararam pra pensar? Porque Se nós não trabalharmos Nós não pagamos contas E não temos Casa pra morar Carro, comida Nós precisamos Fazer isso Mas eu queria dizer Hoje nessa noite Que nós precisamos Com a mesma intensidade Ou com maior intensidade Colocar Jesus Como a razão do nosso viver Jesus precisa ser A razão do nosso viver Nós não podemos Tirar o olho dele Porque os prazeres Daqui são passageiros Hoje está sendo Um prazer cantar Aqui Está tão gostoso Que eu também não quero ir embora Mas isso passa Enquanto nós estamos aqui Cantando Tem pessoas morrendo Tem pessoas passando Fome, frio Então tudo aqui Então tudo aqui é passageiro Quando a razão do nosso viver Vier pra nos buscar Aí sim Aí nós vamos ter um prazer eterno Nós vamos adorar o trono de Deus O tempo todo Nós vamos poder abraçar Jesus Tocar em Jesus Vocês já pararam pra pensar? Queridos Nós vamos cantar a última música E eu quero te fazer um convite Para que você decida agora Para que você decida agora Cada um de nós A começar por mim Que nós possamos decidir Não tirar os olhos de Jesus E fazer dele a razão A razão do meu respirar A razão do meu viver Porque quando ele voltar Pra me buscar Nós vamos morar lá no céu com ele A nossa luta vai acabar E nós precisamos estar prontos Nós não podemos estar preocupados Com as coisas daqui Que Deus nos abençoe nessa noite Pra que nós possamos Terminar essa live Aguardando E tendo o maior prazer Na volta de Jesus Na volta da razão do nosso viver Amém? Acredito no evangelho Mesmo na tripulação Quando eu me sinto fraco A minha força vem da cruz Quantas vezes me reanimei Nas palavras de Jesus E não se envergonhar de mim Dele não esquecerei Meu desejo é Logo contemplar A face daquele que tudo fez por mim Quando a razão do meu viver Vier pra me buscar E as batalhas E as batalhas que enfrentei Não existirei Não existirei mais A estrada é tão difícil E as batalhas que eu morro E as batalhas que eu não me desligo E as batalhas que eu morro A dúvida A dúvida e o medo vem Me forçando a desistir Mas Tua graça Mas Tua graça Me alcança Me alcança onde eu vou Trazendo Trazendo esperança O exaltarei Quando a razão do meu viver Vier pra me buscar E os milhões de anjos Toda raça, língua e cor Um a um abraçaram O grande Salvador E os heróis da fé Que lutaram por Jesus Em uma voz Exclamarão Que Jesus Cristo é o Senhor Quando a razão do meu viver Vier pra me buscar E as batalhas que enfrentei Não existirei mais Diante do Seu trono O exaltarei Quando a razão do meu viver Vier pra me buscar Quando a razão do meu viver Vier pra me buscar Vier pra me buscar Teve campanha forte, né? Você sabe que até eu tinha esquecido De dar o like Eu dei aqui no final também Espera aí, vamos esperar um minuto Pra todo mundo dar o like aqui, por favor Eu já tenho 209 Ninguém deu o like aqui Ninguém deu o like aqui Não, mas não é nem pelo 200 Mas é pra dar mesmo, né? É... Vamos a última pra finalizar então Qual que o grupo quer? Agora é a última de verdade, gente Eu quero ouvir a canção Isso, vamos ouvir a canção Vamos ouvir a canção Então vamos ouvir a canção A maioria decidiu A maioria decidiu A voz do Ferdi e a voz de Deus Vamos embora Eu não sei se eles querem ouvir aqui Ah, democraticamente decidiu Ouve a canção Pai Que minha alma canta Ouve a prece Do meu grato ser Meu bom mestre Meu bom mestre Neste momento Meu corpo e alma Eu entrego a ti Estou faminto Senhor Tu és o pão Se tenho sede Fonte és de paz Em nada temo Se estás comigo Se estás comigo Minhas carências Vem satisfaz Vem satisfaz Ouve a canção Pai Que minha alma canta Outra Outra prece Do meu grato ser Meu bom mestre Neste Neste momento Neste momento Meu corpo e alma Eu entrego a ti Vem Vem escuta Teus filhos Senhor Senhor Em louvor Em louvor a ti Recebe Recebe este incenso Pai Nossa oração Transforma 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 este corpo Em teu tempo Em teu tempo Teu lar Teu lar Teu Deus Meu corpo e alma Eu entrego a ti Vem 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 escuta Vem escuta Teus filhos Senhor Em louvor a ti Vem escuta Ouve a prece Recebe este incenso Pai Meu Deus Meu corpo e alma Vem Santo Espírito Eu entrego a ti Vem escuta Ouve a hatch Coin Ouveog 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 Ouveo Ouveog 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 Dia 29 de abril Próxima live Com o coral Canto Nobre Não perca Vai orando desde agora já por essa live Que será uma bênção Obrigada a todos pela participação A paciência De estar aí Vamos encerrar com uma oração Curve sua fronte E vamos orar Senhor Jesus obrigado Por esses momentos que pudemos estar contigo Louvando e engrandecendo seu nome Obrigado Senhor por todos Todas as pessoas que estiveram aqui conosco Obrigado por todos que passaram Obrigado pelas bênçãos Senhor Pela oportunidade de estarmos contigo Fica conosco Nos dê um bom restante de sábado Perdoe os nossos pecados Em nome de Jesus Amém Amém Transforme este corpo em Teu peito, Teu lar é o Deus Meu corpo e alma, eu me entrego a Ti Vem escutar te ensino, Senhor, eu me adoro a Ti Vem escutar te ensino, Senhor, eu me adoro a Ti Transforme este corpo em Teu peito, Teu lar é o Deus Meu corpo e alma, eu me entrego a Ti Vem escutar te ensino, Senhor, eu me entrego a Ti Vem escutar te ensino, Senhor, eu me entrego a Ti